Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz uma mescla de 10 possíveis recursos do concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Esse vídeo eu fiz essa mescla e vamos juntos elaborar esses recursos. Temos um grupo no Telegram que a gente está debatendo um pouco também sobre os recursos, então entra lá também. Depois quando os professores dos cursinhos soltarem, nós vamos jogando o link lá também para vocês. Lembrando, não pode copiar o recurso, vocês alteram e colocam com as palavras de vocês, tá bom? E outra lembrança, aqui são possíveis recursos, é óbvio que nenhuma banca do mundo de 70 questões dá nula 10. Então é tentar entrar na que você errou, para que se você tiver sorte a banca anular a que você precisa, beleza? Então vamos lá, eu peguei principalmente os professores do Supremo TV e do GRAM Cursos Online, tá? Se alguém souber de mais algum, né, que tenha falado, vocês comentam aí, beleza? A primeira, na verdade, não foi nem o professor, né? A professora falou que não caberia recurso, essa aqui foi uma que eu errei. E se alguém puder ajudar, deixa nos comentários alguém que errou também, para a gente fundamentar um recurso em relação a essa, né? Eu achei estranho, que fechou muito, a decisão penal coordenatória só causa reflexo na esfera cível, se causar perjuízo para tribunais e cofres públicos, né? Mas enfim, essa aqui está dentro das 10, né? Mas é uma ajuda que eu peço a alguém souber aí uma fundamentação. Agora sim, entrando nos professores, tá? A três, a três, a professora falou que cabe recurso, por quê? Tem duas incorretas, aqui é editados pela autoridade, como é que é? A decisão de adotar uma delegação devem ser justamente essa qualidade e considerar-se editadas pelo agente delegado, uma coisa assim, não delegante. Depois vocês entram nessa lei aqui, que é um Ctrl-C, Ctrl-V, que eles acabaram se confundindo. Então as duas estão erradas aqui, ó. A C e a D. Essa aqui eu acertei, mas eu trouxe para vocês, independente de eu ter acertado ou não, né? Eu fiz 59, a maioria das que eu trouxe aqui eu acertei, mas mesmo assim eu trouxe para vocês aqui. Essa aqui, a própria professora que fez o recurso, ela falou assim que ela acha que não vai ser deferida. Eu estou no caderno de prova tipo 2, vocês confiram aí no tipo 1. Por quê? A lei orgânica da PCMG parcialmente revogada não é esse número de lei aqui. Aí eles fizeram um recurso falando que isso pode induzir o candidato ao erro, só que ela disse claramente que ela acha que não vai ser deferido, né? Por causa que aqui eles trouxeram esses parênteses. Lei orgânica da PCMG parcialmente revogada. Então o que mudaria o número da lei errado, né? Mas ela falou que vocês podem tentar entrar com recurso na questão de número 5. Professora Flávia do Supremo. Tá bom? E a 10, a 10, ela falou assim que está incorreta, por quê? Ela falou que aqui, o item 4, que a banca considerou como falso, ela falou que não, que aqui seria verdadeiro também, ou seja, todas verdadeiras. Porque de fato, a criação e a extinção dependem de lei específica, né? Então, para ela, esse item 4 também estaria correto, tá? Não achou o erro para que fosse falso essa 10. Vamos ver aqui, qual mais? A 18, tá? A 18, ainda não tenho nenhum recurso de professor. Vamos aguardar um pouco aí se alguém vai entrar. Mas, alunos mesmos, né? Conversando, acham que cabe recurso nessa. A 20, o professor Bruno Zampier falou que vai elaborar um recurso nela com base aqui na conceituação de doença mental, que seria deficiência mental, algo assim, tá bom? Vamos aguardar se eles vão colocar ou não. Essa aqui, ela está bem errada, viu, pessoal? A 27. O professor do Supremo também está entrando com recurso, vai sair hoje lá no blog do Supremo. Não esquece, pessoal, de quem é novo no canal, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E clicar no botão gostei. Conhece nosso canal aí para dar uma força para a gente também. E comenta aqui quais outros você vai entrar com recurso também. Por que está errado? Porque fala nos termos de Constituição Federal. Nos termos da Constituição Federal, apenas a quebra do sigilo das funções telefônicas. A gente sabe que tem jurisprudência que permite a quebra do sigilo das correspondências das comunicações telegráficas, mas ele pediu de acordo com a Constituição Federal. Então, a resposta correta teria que ser a D, né? Então, bora ver se vai ser anulada essa 27 ou, pelo menos, alterado o gabarito, né? Porque não tem cabimento. Eu estou indo rapidinho, porque eu já estou indo trabalhar, pessoal. Eu trabalho na GCM aqui de Rio Preto. A 35, o professor Chiquinho do Supremo falou que não cabe recurso, que está correta. E o professor do GRAM falou assim que caberia recurso, porque alguns doutrinadores, eles falam que... A questão aqui, né? Do domínio funcional do fato, enfim. Caberia, sim, ele ser considerado autor, tá? Então, deveria ser anulada. Mas, o professor Chiquinho deu uma ampla argumentação, falou que a banca está correta, né? E qual que foi a dica que ele mesmo deu? Falou assim que, caso vocês acharem, né? Da bibliografia, daqueles livros que eles estão em penal, algum autor que defenda que é autor, né? No caso da teoria do domínio do fato, para dar o Ctrl-C, Ctrl-V. Ou mesmo, se não achar, tentar pegar uma doutrina aí, uma sinopse que seja. Mesmo alguém que está fora do digital, e tentar. Mas, segundo ele, ele falou que vai ser difícil anular a questão 35. Porque, para Klaus Roxin, não é. Então, ele acha que não cabe, beleza? Infelizmente, né? A gente acaba errando o S, por causa de ficar lendo essas porcaria, essas sinopseis aí. Enfim, não vem ao caso também agora, né? 38, vários professores entraram, tá? Vários professores entraram. Tem grande chance de ser anulada, eu acertei ela, mas... Por quê? Porque aqui, ele fala que não esteja especificado no código penal. Só que, na legislação extravagante, tem diversas causas de atenuante, agravante, causamento de pena. Por isso que, como fechou, não é possível. É possível, né? Então, anularia a questão 38. Essa aqui está com grandes chances, pelo que eu tenho visto, de ser anulada, tá? Dentre essas que eu falei, essa aqui seria com maior chance de ser anulada. E a última é a de número 64, do caderno tipo 2. É uma questão de medicina legal. A professora alega... Mas acho que essa aqui, a maioria das pessoas vão ter acertado, né? A professora alega que essa parte da questão, ó... Que fala, preferindo aquelas que estejam menstruadas, não faz parte da riparofilia. É uma outra filia aí, uma outra doença. E que a banca misturou os conceitos. Então, por causa dessa parte, todas estariam incorretas e a 64 deveria ser anulada, né? Bora ver se a banca vai ou não considerar. Beleza, pessoal? Desculpa a correria aí, é que eu já estou saindo para trabalhar agora. Mas, clica no gostei para dar uma força para o canal. Comenta aqui embaixo quais outras questões você acha que cabe o recurso. E entra lá no grupo para a gente debater melhor e fundamentar esses recursos, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.